Bom dia, gente! Hoje é dia 12 e eu vou me arrumar pra ir no salão. Agora que eu pensei, eu ia passar bem pouca maquiagem. Porque eu vou ter que... Gente, sério, eu tenho evento quinta, sexta e sábado. Nos três dias eu vou ter que ir... Provavelmente domingo eu vou sair. É, tem tipo evento de amigos. Então vai ser quatro dias assim, maquiagem intensa na minha cara. Só que tô com espinha, tô com olheira, também não quero ir no salão assim, parecendo uma louca. Aí eu tinha pensado em passar agora, eu olhei pro protetor solar e seria uma boa passar ele, eu concordo, porque aí já resolvia. Mas ele é mais grosso também, então não sei. Passei dois esmaltos aqui pra testar. Qual que vocês gostam, gente? Esse daqui é muito bonito, é de uma marca que chama Beauty Lab. Só que ele é mais bonito no frasco, ele tem tipo uns brilhinhos dourados, só que não dá pra ver. Como eu vou esmaltar a unha no salão? Eu passei pra fazer o teste. Esse daqui é o da Revlon, o Cherry's in the Snow. Esse eu não sei o nome, eu não sei o que é o arne dessa marca Beauty Lab. Depois eu mostro pra vocês. Mas eu não sei, eu tô deixando secar pra eu ir decidindo no caminho. Então assim, não achem que eu sou louca, apesar de que eu sou um pouco. E tá um calor, mas um calor. Não, não dá, gente. É muito ruim esse calor, é insuportável. É uma delícia, é calor na praia, né, nas férias, que você vai passar o dia inteiro fora, na piscina, no mar, se refrescando, tomando drinks. Agora, na sua vida real, é um saco. Eu odeio morar numa cidade quente, tipo, é uma coisa que me incomoda na vida real, porque eu detesto o calor. E eu moro numa das cidades mais quentes do Brasil, então, imagina, que delícia. Como eu disse, eu amo calor, eu amo sol, nessas ocasiões, praia, piscina, férias. Agora, pro dia a dia, que você tem que se arrumar, sair, tipo, bonitinha, é ó, gente. Pra tudo, assim, pra roupa, pra maquiagem, pro cabelo, tudo fica cagado. No frio a gente fica mais chique, dá pra usar camadas, a maquiagem, o cabelo fica intocável, intocável? Retocável, sei lá. Fica perfeito. Pelo menos o meu, o cabelo, a minha pele. Minha pele, quando eu morava em São Paulo, meu vez é melhor. E olha aquela poluição, você ia pensar, coitada, devia ter os poros tudo entupidos, mas minha pele gostava de ter os poros entupidos, porque... Era muito difícil eu ter espinha. Porque minha pele ficava bem menos oleosa, né? Inclusive, eu acho isso, minha pele não é nem que ela oleosa, mas é que é tão calor, que aquele... o óleo vem, né? Tipo, o brilho vem. Porque quando eu tô em lugar frio, minha pele não fica tão oleosa. Ela fica até meio seca, eu tenho que passar bastante hidratante em algumas regiões que eu descasco. Tô passando o... Estúdio fixo. Ai, gente, é isso. Eu só queria fazer essa introdução. Porque eu já já tô no salão. Lá fica meio difícil, assim, gravar. Tipo, não tem porquê eu ficar gravando lá. Fazendo a mesma coisa de sempre. E eu vou ter que levar meu iPad, meu fone, tudo pra ir editando e fazendo essas coisas lá. Porque eu tô numa... Sério, gente, tem tanta coisa pra fazer. E... Eu não posso perder tempo. Então eu tenho que otimizar, sabe? É o tempo que eu vou ficar lá com a tinta na cara. Na cara não. No cabelo. Eu já vou... Aproveitando. Gente, não passei nada nesse pincel. Só peguei o pincel aqui. Ele já deve estar com o resto de sombra. Então eu aproveito, já que eu vou ter que ficar umas três horas lá. Porque senão na hora que eu chegar em casa já vai estar tarde. Eu tenho que ir na costureira agora, antes também. Pegar um vestido que eu mandei arrumar. Que é novo também. Mas... Tava grande. Tipo, só tinha o G na loja. Ficou enorme. Ai, eu mandei apertar ele inteiro. Tomara que tenha ficado bom. Ah, é isso. Nem vou passar coisa na sobrancelha, nem lápis. É só pra não ir horrorosa mesmo, sabe? Tô só passando o Stainer, que eu vou esperar secar. Aí depois que secar, eu só passo o Carmex, brilho incolor e tal. E já tá ótimo. Por isso que eu amo ele. Gente, olha as músicas que meu irmão tá escutando pra treinar. Eu tô ouvindo ele pular corda, ouvindo essa música. E é tipo uma música muito antiga, não é nem a versão nova, sabe? As dores do mundo. Só quero saber do seu, do nosso amor. A gente tomei chateada com esse perfume. Porque apesar de eu amar o cheiro, eu acho que ele não fixa tão bem. E é engraçado, porque eu vi um vídeo ontem de uma menina que eu sigo também. Acho que é americana. Falando que ela só usa perfume Rolon, que ela ama perfume Rolon. Então, eu não sei se o problema é desse, porque os da Zara também duram pra caramba em mim. Às vezes eu nem gosto do cheiro, ele tá lá, ele não sai. Bom, vou me trocar rapidinho e vou pra passar na costureira. Gente, tô com o meu uniforme oficial do salão. Já resolvi que vai ser sempre esse. Aquela calça pantacorda, a ênfase, que é super confortável. Porque eu prefiro ir de calça no salão, que eu fico mais à vontade. Não tem que ficar preocupada, assim, se tá aparecendo alguma coisa e tal. E calça jeans, quando você chega em casa, você tá, assim, com a circulação presa, né? Essa é super folgadinha, super gostosa o tecido. Aí eu coloquei uma camiseta branca bem básica também, que é preguiça. Aliás, vocês sempre me pedem dicas, assim, pra eu falar sobre minhas peças, como fala, essenciais no guarda-roupa. E, gente, camiseta branca e preta. Tipo, essencial, real. Aí eu coloquei essa bolsa, que além de ser fofa, ela é bem grande. E tô com o meu iPad aqui dentro. E aí eu coloquei minha... como chama? Mule nova. Que é tão linda. Eu comprei semana passada, já mostrei no vídeo que eu gravei de comprinhas. Mas ainda não foi ao ar. Eu amei essa cor e achei que ficou linda, assim. Com o conjunto, deu um chance e acendeu o look, né? O cabelo tá horrível, a gente já sabe, mas é por isso que a gente vai arrumar. Então, até já. Gente, só sei que no fim eu escolhi nenhum nem outro. Eu peguei esse daqui. Olha que lindo. Achei ele super festivo. E como ele é meio cristal, assim, achei que combina com tudo. Vai combinar com todos os meus looks da semana. A outra mão tá mais bonita. Pera, vou tentar. E aí, né? Cadê a cor? Cor rosa cristal. Acabei de chegar em casa. Tente pegar umas coisas aqui no carro, mas eu queria mostrar o cabelo pra vocês antes. Aqui no... Na luz natural. Aproveitar o sol. A cor, obviamente, ficou linda. Sempre fica. Tá muito mais macio e eu cortei. Só que eu ainda não acostumei, sabe? Apesar de eu ter cortado pouco, que eu pedi pra ela tirar, tipo, só as pontinhas feias, sabe? Ela falou que deu nem três dedos, mas deu mais. Eu sinto isso. Porque ele tava aqui, assim, mais ou menos. Mas tudo bem. Já já eu acostumo. Eu sei que vai ser pro melhor, que vai ficar mais bonito depois, mas... Ai, eu quero muito que meu cabelo cresce. Gente, eu tinha o cabelo aqui. Não sei se alguém aí vai ser dessa época. Porque eu acho que logo que eu comecei a fazer vídeo, eu já cortei o cabelo curtinho. Mas meu cabelo era gigante. Eu tô querendo voltar, mas eu cortei reto, que eu gosto. Achei que ficou bem bonito. Ai, o Lucas trouxe açaí pra mim no salão. Eu já tava... Eu tinha comentado com a cabelereira, porque tem um açaí lá do lado. Eu perguntei se era bom. Porque eu tô com muita vontade de começar aí desde ontem. Ai... E eu tinha comentado com o Lucas também ontem. Ai, eu quase fui pegar lá. Ele chegou no salão com açaí. Fiquei tão feliz. Consegui pegar meu vestido também na costureira. Que eu tinha ficado meio decepcionada. Porque eu deixei duas semanas atrás. E a moça tinha falado que ia ficar pronta essa semana na segunda. Só que eu não tinha o contato delas. Como hoje é quarta, eu falei, bom, vai tá pronto, né? Cheguei lá, não tinha nem começado a fazer. Ai, eu falei que eu ia no salão lá do lado, não sei o quê. Ai, ela fez esse favor. De adiantar e fez nesse meio tempo. Vou ter que provar, ver se ficou bom. Deixa eu pegar meu açaí aqui. Vou segurar pra comer à noite, que vai ser a hora que vai me dar mais vontade. Gente, deixa eu gravar rapidinho, falar com vocês. Porque eu acabei de ver o último episódio dessa parte agora de Riverdale. Que é a primeira parte, né? Da terceira temporada. Aí agora vai ter umas semanas de intervalo e voltam no ano que vem. Por causa de Natal, ano novo e tal. E, gente, foi muito bombástico. Por isso que eu falei que eu vou falar rapidinho. Porque daqui três minutos vai começar a live no canal da Warner. Eu quero ver. E hoje eu tô me preparando aqui pra deitar. Então, eu queria também já deixar avisado tudo com vocês. Porque eu sei que a live vai acabar meio tarde. E aí talvez eu já esteja com sono e acabei dormindo. Mas amanhã cedo eu vou pro Hospital do Câncer de Barretos conhecer. Vou eu e umas outras blogueiras e tal. Então, eu tô super animada. Já tô sabendo faz um tempinho. Mas eu queria esperar pra contar pra vocês quando estivesse mais perto. E eu tô muito feliz com essa oportunidade. Porque eu sempre quis conhecer lá, mas nunca tive a oportunidade, né? Justamente. Eu quero conhecer um pouco mais e falar pra vocês. Então, eu acho que amanhã vai ser super legal. Desculpa, eu já tô meio afetada. Porque já tá tarde, já são 11 horas. E amanhã eu vou ter que acordar muito cedo. Porque a gente vai sair daqui de ao preto às 10 horas. Mas pra eu conseguir sair às 10, eu tenho que acordar às 7 e meia. Não por causa de demorar e tal. Porque até eu consigo me arrumar rápido. Mas é porque se eu for direto, eu vou assim, dormindo. Parecendo um zumbi, sabe? Então, eu gosto de acordar com o tempo. Ficar, tipo, uma hora só organizando minhas coisas. Tomando meu café, não sei o que. Depois eu tomo banho, me arrumo. Enfim. Eu já deixei tudo separado, porque eu vou usar amanhã. Já deixei minha bolsa pronta. Meu look separado, porque eu sou dessa. Eu gosto de deixar tudo certinho. Mas é, amanhã eu conto melhor tudo pra vocês. Vou mostrando, vou levar vocês, obviamente. Mas é isso. Eu queria contar agora. Porque amanhã, na hora que eu acordar, eu não sei como eu vou dar. Então, eu já queria contar pra vocês. Eu vou ver a live aqui. Depois, se vocês quiserem, a gente pode conversar sobre o final de Riverdale. outro dia, né? Porque senão esse vlog vai ficar muito grande. Mas é isso. Vai começar. Beijos. Até amanhã.